Olá pessoal, estamos abrindo o mês de outubro com a edição do Céu da Semana de 1 a 7 de outubro. Então abrimos a primeira semana de outubro sob a luz potente da lua cheia, até sexta-feira dia 6, quando entra a lua minguante no signo de câncer com a sua luminosidade suave, branda e seus efeitos de desaceleração, esvaziamento, para nos prepararmos para a energia contundente do eclipse que vai acontecer no dia 14 de outubro. Mercúrio, logo no início da semana, espalha mal-entendidos, boatos, perda de dados, informações incorretas e extravios em seu contratempo com Netuno. Mas logo na sequência recobramos a mente afiada e eventuais objetos perdidos, graças à participação de Plutão em uma ligação afinadíssima com Mercúrio. O mesmo Mercúrio deixa o detalhista, minimalista, minucioso, criterioso, atento signo de Virgem e nos transporta, ou melhor, transporta nossa mente e nossa comunicação para o conciliador signo de Libra no dia 4 de outubro, permanecendo até 22 de outubro. ouviremos e pronunciaremos palavras que buscam mais acordo do que discórdia, mais conciliação do que ataque. Obrigado. 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 Obrigado.